Uma das formas mais eficientes de gerar visualizações para os seus vídeos dentro do YouTube é descobrir quais são os assuntos mais pesquisados. Em outras palavras, o que as pessoas digitam nas buscas do YouTube e que potencialmente encontrariam os seus vídeos. Então eu vou te mostrar aqui na prática uma estratégia de como encontrar as melhores palavras e expressões-chave para definir o melhor assunto de vídeo e gravar para o seu canal no YouTube. Eu vou te mostrar na prática, sem teoria, só com um pouquinho de teoria, mas na prática exatamente o que fazer passo a passo, são cinco passos bem simples, você vai identificar a melhor palavra-chave e expressão-chave, vai saber analisar como construir título, capa e atrair mais visualizações. E são com visualizações que você conquista inscritos e ganha dinheiro para o seu canal no YouTube. Então presta bem atenção. Olá, eu sou o Marcos Lemos do ferramentasblog.com. Só existem duas formas de você ganhar visualizações de maneira orgânica dentro da estrutura do YouTube. Os seus vídeos podem ser recomendados, aparecer na página principal ou na barra lateral de outros vídeos. E ser recomendado é incrível porque o sistema do YouTube mesmo quer alavancar as suas visualizações. Isso é um pouco mais difícil de conquistar porque você tem que criar uma boa capa e um bom título que gera curiosidade nas pessoas, saber divulgar os seus vídeos nas redes sociais, nos lugares certos para atrair público para dentro do YouTube. E este vídeo precisa ter uma ótima retenção. Você tem que segurar as pessoas dentro do vídeo pelo maior tempo possível. E uma outra forma de gerar visualizações para os seus vídeos é aparecer nos resultados de busca do YouTube. O YouTube é o segundo maior mecanismo de busca da internet, você já sabe disso e colocar os seus vídeos naqueles resultados pode te ajudar a crescer de forma bem significativa. Mas a estratégia que eu vou te mostrar agora vai te fazer identificar quais são os melhores assuntos para o seu nicho, para o assunto principal do seu canal, que vai fazer com que seja mais encontrado, seus vídeos serão mais encontrados nas buscas e ao mesmo tempo vão ser mais recomendados pelo próprio YouTube. Eu vou te mostrar aqui um passo a passo exatamente o que eu faço para as pesquisas, mas eu vou dar exemplos numa área, num nicho que eu não domino, num assunto que eu não tenho experiência. E você vai replicar isso para o seu nicho, você vai trocar para as palavras e expressões que o seu público pesquisaria. E você está com dificuldade para crescer no YouTube? Você está com dificuldade para ganhar mais visualizações, mais inscritos, bater as horas, ativar a monetização? Você está com dificuldades de crescer no YouTube? Então clica no botão de inscrever-se, eu estou aqui para te ajudar exatamente nesse tipo de coisa e salvar o seu canal para que você domine o YouTube. Clica no botão de inscrever-se e agora vamos lá para a minha tela na prática. Você vai entrar no YouTube desconectado da sua conta. Veja, ele está pedindo para eu fazer login. Eu não vou fazer login, eu não estou conectado na minha conta e você vai instalar no seu navegador de internet o VideoIQ. Você não precisa pagar a plataforma, você não precisa comprar o serviço deles, você pode usar a versão gratuita, mas nós vamos usar o VideoIQ só para fazer uma análise bem básica. Mas a primeira coisa é o seguinte, eu estou simulando que eu tenha um canal para mulheres com cabelo cacheado. E eu vou fazer uma pesquisa para tentar determinar quais são os assuntos mais pesquisados por mulheres que têm cabelos cacheados. E o melhor tipo de pesquisa que a gente pode fazer é encontrar palavras e expressões relacionadas a perguntas. As pessoas digitam nas buscas uma pergunta. Então você vai digitar aqui no campo de pesquisa como, vai colocar o sublinhado, o underline e continuar completando com a palavra-chave que você acha mais importante para o seu nicho. No meu caso, o assunto que eu estou escolhendo aqui é cabelos cacheados. Eu poderia fazer essa pesquisa no plural ou no singular, e aí vai depender muito do tipo de análise que você vai fazer. E eu já percebi que, no plural, o autocompletar do YouTube me dá poucas opções. Eu sei, você está falando que já sabe do autocompletar do YouTube, mas presta atenção porque isso aqui é só o primeiro passo de toda a estratégia. Quando eu coloco no plural, eu já percebi que o autocompletar me dá poucas opções. Se ele me dá poucas opções, significa que tem menos gente pesquisando no plural. As pessoas estão pesquisando mais no singular. Então, eu já determinei aqui que o singular é melhor do que o plural. E ele já autocompletou com outras palavras, veja que algumas estão em negrito, para adicionar contexto à minha pesquisa. Por isso, tem ali o underline, o sublinhado. E o autocompletar já colocou. Como o cabelo cacheado cresce rápido, e aí eu posso completar com alguma outra palavra ou expressão, como cortar, cortar sozinha, entre outras coisas. Mas aqui tem uma palavra bem interessante, como finalizar o cabelo cacheado. Eu não sou da área, eu não entendo, mas me parece algo bem interessante, muito específico e está bem posicionado nesses resultados. Quanto mais no topo, mais gente pesquisando, está em uma boa posição. Eu vou clicar nessa pesquisa e agora eu vou analisar os canais que apareceram nesse resultado de pesquisa. Aqui do lado, eu tenho o VDIQ, que é um plugin instalado no meu navegador. Me interessam duas informações que o VDIQ oferece. Essa aqui que é a pontuação geral média, que tem a ver com o volume de pesquisa, a quantidade de pessoas pesquisando este assunto, e aí quanto maior este número mais perto do verde, significa que é um assunto muito pesquisado. E a competição, quanto mais perto do verde, menor a competição, quanto mais perto do vermelho, maior a competição. Então o que eu quero? Quando eu analisar essa informação aqui para alguma palavra ou expressão-chave, eu quero que o volume esteja perto do verde e a competição também esteja o mais perto do verde possível. Isso vai significar que a quantidade de pessoas procurando é grande e a dificuldade para eu competir por aquela palavra-chave é pequena. Nesse caso aqui, nós estamos dentro da média. Vale a pena arriscar esse tipo de pesquisa de palavra-chave? Vale a pena arriscar criar um conteúdo nesse tipo de assunto. Mas eu só vou determinar mesmo o que vale e o que não vale a pena analisando os três primeiros colocados nessa pesquisa. Por quê? São normalmente os três primeiros que geram mais visualizações. E assim, se eu abrir o primeiro resultado, eu tenho outras coisas para analisar. No VideoIQ, eu gosto de usar essa informação aqui. Esse visualizações por hora. Significa que a cada hora esse vídeo tem, em média, 60 visualizações. 60 visualizações por hora é um bom volume de visualizações confirmando uma parte do dado que a gente tem aqui. É um volume médio de pesquisa. Se é um volume médio de pesquisa, vai dar um volume médio de resultados. Se eu clicar neste outro resultado aqui, eu vou fazer a mesma análise. volume de visualizações por hora, 55 visualizações por hora. Olhando de forma bem objetiva para esses números, a gente já consegue determinar se vale ou não vale a pena gravar um vídeo sobre aquele tema. É claro que a gente quer o máximo de volume com o mínimo de competição. Quanto melhor forem estes números, maior a sua chance de gerar visualizações. Só que competir palavras-chave que tem um grande volume, normalmente é mais difícil. Porque se tem um grande volume de pesquisa, também vai ter uma grande quantidade de competição. Vai ter muita gente pesquisando e produzindo para aquela palavra-chave. Se você tentar achar números que estão sempre dentro da média ou um pouquinho abaixo, mas você cria bons conteúdos sobre aquele tema, você vai capitalizar, você vai atrair visualizações, não em grande quantidade, mas num valor, numa quantidade significativa que gera visualizações para o seu canal. E nessa mesma estratégia, o que nós queremos analisar também são os canais recomendados na barra lateral dos vídeos que estão bem posicionados. Eu quero saber quais são os canais e quais são os vídeos que aparecem na barra lateral dos vídeos que eu estou pesquisando. Então eu vou procurar aqui se eles têm assuntos relacionados ao mesmo tema, se aqueles outros canais estão num ritmo de atualização, quais são os títulos, as expressões, as palavras-chave que eles estão usando para aquele tema específico que eu escolhi. E o mais importante, a capa e o título que estes outros canais usaram. Como que eles construíram a capa e o título para gerar curiosidade e fazer com que as pessoas tenham vontade de clicar. E por que nós vamos fazer essa análise? Essa análise também vai ser feita nos resultados de pesquisa. Eu quero saber se a capa é boa, se está fácil de ler o título, se as palavras que foram usadas são claras, se é fácil de determinar se aquele conteúdo é específico para atender uma demanda que as pessoas têm, se responde a perguntas e dúvidas que as pessoas fazem, porque nós não competimos só no volume de palavras-chave, nós não competimos apenas na qualidade do nosso conteúdo, a gente compete também na capacidade que nós temos de gerar curiosidade nas pessoas. Se a sua capa e o seu título é bem feito, você vai gerar muita curiosidade nas pessoas, e aí você aumenta a sua taxa de clique. Por isso, você tem que analisar como fazer capas e títulos melhores, mais instigantes, que geram mais curiosidade no seu público do que as suas competidoras, os seus competidores. No fim, nós estamos disputando pela atenção do nosso público. Nós estamos disputando a chance de ganhar um clique, em preferência do clique que poderia ser dado a outro canal e a outro vídeo. E perceba bem, a nossa estratégia é analisar não só os resultados de pesquisa, porque nós queremos aparecer lá, mas também queremos aparecer na barra lateral, como vídeo recomendado dentro dos vídeos que estão melhor posicionados. Você vai incluir na sua análise também qual é a duração média dos vídeos dos seus competidores, a duração média dos vídeos que estão melhor posicionados. Aqui nós temos ótimos exemplos, 10 minutos, 12 minutos e meio, 25 minutos, provavelmente essa criadora aqui mostrou todo o processo sem cortar nenhuma etapa, o que pode ser muito interessante, especialmente para pessoas que tenham muita dúvida sobre aquele tema, e um outro vídeo de 15 minutos. Ao determinar qual é a média, você vai tentar fazer pelo menos um roteiro que tenha uma duração média próxima das suas concorrentes, dos seus concorrentes. A duração total do seu vídeo e a sua capacidade de escrever um bom roteiro é também o que vai determinar a sua capacidade de engajar e ganhar a atenção das pessoas pelo maior tempo possível. Quanto mais tempo as pessoas passarem assistindo o seu vídeo, maior vai ser a sua retenção e isso é outro sinal de que o YouTube vai analisar para saber se vale ou não vale a pena recomendar o seu vídeo em detrimento de outros. O YouTube prefere recomendar vídeos e até posicionar vídeos nos resultados de busca que conseguem segurar as pessoas pelo maior tempo possível. Por isso, a sua análise também agora tem que ser em assistir os vídeos dos seus concorrentes, perceber o que eles não falaram ou como você consegue fazer melhor do que eles. Nessa análise que eu estou fazendo aqui, eu consigo deduzir que essa terceira posição, essa pessoa que publicou este vídeo e ficou em terceiro lugar, ao analisar as concorrentes, ela percebeu que poderia fazer um vídeo mais completo e mais detalhado sobre o tema e aí ela fez um vídeo de 25 minutos de duração. Mas o que não pode acontecer é você aumentar a duração dos seus vídeos de forma artificial. O seu vídeo tem que ter a duração adequada para a sua capacidade de entregar o que foi prometido. E agora você também vai colocar na sua análise, na construção da sua lista de palavras e expressões-chave, o que estas pessoas escreveram na descrição, nas tags e onde as palavras e expressões aparecem e complementam, dão mais informação sobre o tema daquele vídeo. E não fique preso tanto à ideia de qual é a melhor tag, quais as tags que você tem que colocar em seus vídeos. Hoje o sistema do YouTube leva em consideração muito dos metadados que nós podemos oferecer, a descrição. Escreva uma boa descrição, apresente o seu conteúdo, fale do seu vídeo, use as palavras e expressões-chave da sua pesquisa dentro de um contexto, como se você fosse escrever uma pequena redação de 3, 4 parágrafos sobre o seu vídeo. Quanto melhor e mais aprofundada for a sua descrição, maior o sinal que você passa para o algoritmo do contexto e da informação do seu vídeo. Ferramentas como o VideoIQ, eles te ajudam nisso para você identificar quais foram as tags usadas, quais foram as palavras e expressões-chave que aquele criador deu prioridade, e você também pode analisar a descrição. Quando eu me deparo com criadores que não fazem descrições, como essa aqui que só colocou links e arrobas de suas redes sociais, eu percebo uma grande chance, uma grande oportunidade de ranqueamento, de conseguir posicionar o meu vídeo melhor do que ela. E eu posso fazer essa mesma análise para outra concorrente, ver quais são as palavras e expressões que ela usou nas tags, e também analisar a descrição. Neste caso aqui, ela até escreve uma descrição, mas ela perde tempo em adicionar palavras e expressões, especialmente nas primeiras linhas, que não agregam valor nenhum do ponto de vista de otimização para o vídeo. Mas ela fez um esforço de escrever aqui duas linhas, praticamente, sobre do que se trata o vídeo. Eu percebo, analisando estas pessoas aqui, que há uma grande oportunidade de ranquear vídeos, escrevendo tags, títulos e descrições bem melhores, mais eficientes e mais completas, o que aumentaria a minha chance nessa disputa, já que eu sei que o volume de pesquisa está dentro da média, e a competição também é dentro da média. A competição não é tão grande, porque não tem tanta gente produzindo conteúdo, mas a minha percepção ao analisar estes canais e estes vídeos, é que a competição é ainda mais baixa, justamente por causa da ineficiência em criar conteúdos e metadados, para aumentar a sua chance de aparecer bem posicionado nos resultados de busca. Sim, eu estou falando de SEO, de otimização. Nós não otimizamos os nossos vídeos apenas para eles aparecerem bem posicionados nas buscas. Otimização no YouTube é você deixar o seu conteúdo mais amigável para o algoritmo, mais amigável para o buscador, para o sistema do YouTube, e também mais amigável, mais atraente para o seu público. Quanto mais informação você passa sobre o conteúdo para as pessoas e para o algoritmo, maior a sua chance de ganhar o clique, ganhar a retenção, ganhar uma boa posição nos resultados de busca, e também ganhar visualização por recomendação na barra lateral de outros vídeos. E você pode estender essa pesquisa de palavras e expressões-chave complementares a assuntos daquilo que você gostaria de tratar no seu canal. O foco, aquilo que é o mais importante, é você trabalhar e criar vídeos relacionados ao interesse de busca direto das pessoas. Perguntas, dúvidas, solucionar problemas, e entregar essa solução. Não é necessário você usar nenhuma ferramenta de pesquisa de palavras-chave, de geração de tags, nem mesmo usar ferramentas de otimização, usando o básico daquilo que o Vídeo IQ te oferece, e também do autocompletar do próprio YouTube e até do Google, já te ajudam a ter ideias praticamente infinitas sobre o seu tema. Você consegue definir o que as pessoas estão pesquisando e como elas estão pesquisando, porque isso é o mais importante. E você vai criar o seu conteúdo para resolver e atender aquela demanda específica. Você não precisa inventar a roda. Você só tem que dar a solução para as perguntas e as dificuldades que o seu público efetivamente tem e já demonstram nas redes sociais e nas plataformas como um todo. Se você fizer bem o seu trabalho, dá para colocar os seus vídeos bem ranqueados até nos resultados do Google. O Google vai também querer te entregar como solução para as pessoas, já que muita gente faz pesquisa além do próprio YouTube, já que existem dois grandes buscadores, Google e YouTube, que são da mesma empresa. E o Google também te dá muitas ideias e sugestões de palavras e expressões-chave, de perguntas e dúvidas, e como que as pessoas escrevem nas buscas. Aqui tem as pessoas também perguntam, e você aqui já tem outras ideias de soluções e possibilidades. Você pode ver o que outras pessoas já criaram. E também, logo embaixo, pesquisas relacionadas. Outras palavras e outras expressões que as pessoas continuam escrevendo nas buscas, que vão te dar ideia, não só de palavras e expressões-chave para você colocar no seu vídeo, mas também de palavras e expressões-chave para você gravar mais vídeos para o seu canal, diretamente atendendo a dor, a demanda e a realidade do seu público. Você não precisa inventar nada. Você só tem que descobrir pensando nas palavras e expressões-chave que o seu público normalmente vai digitar para criar o conteúdo, para gravar o vídeo, escrever os seus roteiros. E eu sei que a dificuldade da grande maioria das pessoas é ter ideias e ser persistente, nunca desistir. Eu tenho aqui uma playlist completa com vários vídeos, com centenas de ideias de como você pode aplicar esse tipo de pesquisa e gerar conteúdos infinitos para o seu canal. Manter o seu canal no YouTube sempre atualizado, porque isso é outra estratégia. Dá uma olhada nessa playlist. Eu tenho certeza que você já está inscrito aqui no canal. Agora é mãos à obra produzir conteúdo. Eu espero você nestes vídeos. Até a próxima. E até a próxima. Vamos lá.